E um morra para que todos vivam! Uzi é executado na praça central de Jericó. Confira o resumo desta quinta da novela A Terra Prometida. Grok vai até a masmorra e avisa que chegou a hora do sacrifício dos hebreus. Sama procura Darda e revela que pode estar grávida. Sem ser percebido, Eloy flagra Josué beijando Arona. Acan procura Zaqueu e o ameaça. Tobias e Uzi são levados para o sacrifício. No caminho, Tobias consegue arrebentar a corda e se solta. Marek e Calese dão início ao sacrifício dos hebreus. Marek avisa que poupará a vida de Tobias momentaneamente. O rei diz que apenas Uzi será morto no sacrifício. Kemuel conversa com a mulher misteriosa e pensa que está morto. Raab se emociona ao encontrar Nobar em meio à multidão. Diante de todos, Uzi é executado por Merodaki. Obrigada. Acabar e